E aí 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 A mais um dia aqui da nossa série de treinadores 2 Essa série que vocês gostam bastante, vocês deixam bastante feedback bem legal E, cara, hoje eu tô aqui pra abrir umas Pokiluxzinha com vocês Pra gente conseguir mais membros pra nossa equipezinha Que praticamente já tá formada E eu tô tentando pegar um Pokémon muito, muito forte Que vai tá aparecendo aí na tela agora, galera Mas, mano, eu não tô sozinho aqui Cara, eu, na verdade, eu... Cara, ó, por que seu Xernas é dessa cor? O que que tá acontecendo aqui? Galera? Quem precisa de agiota, agiota, quem precisa de agiota Agiota O que? O que que tá acontecendo aqui? Mano, o Xernas do Tufi, que é de uma cor diferente Ele é laranja, velho Ah, é porque ele mudou Ele pediu pro Jean mudar Mas, ô, galera, pra quem viu a live de ontem Eu peguei aqui meu Dark Cryzão, galera Meu Dark Cryzão Que ele tá com hipnose, tá com uns ataques muito, muito forte, mano E, cara, ó, o Turbo tá ali, ó Eu preciso trocar uns ataques com o Turbo depois, hein Vou trocar Agiota, 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 quem precisa de agiota Jackson! Vem, mano Vem aqui, eu acho Tudo bem Diga, bem Eu preciso da ajuda de vocês pra abrir essas belezinhas Ah, então... Ah, a belezinha? Ah, então não quer agiotagem, não Por enquanto não Mas, galera... Já passou por isso na live mesmo? É, tá bom Mas, antes Vocês sabem que eu me previno muito E eu compro sempre uma Master Ballzinha de quebra, hein? É, tem bem bom, hein? E, galera, mano Pra quem sabe Olha aqui Ahn... Cara, meu Rayquaza Eu peguei ele todo o nível hoje, mano Ou seja, ele tá nível 98 Sendo que ele tava setentinha, mano Ó, o Tufiga ali, ó Tá bom Ah, eu tô... Ai, caramba Bora abrir as Poké Luck lá, galera Me sigam Deixa eu pegar meu pássaro Porque... Aqui é diferente do Poderoso Chefão Aqui nós tem pássaro Não tem gato, não Ahn... Tô gravando Vou abrir o Poké Luck Poké Luck Ah, tá bom Bora abrir aqui, galerinha Ah, não Eu esqueci de pegar a Ultra Ball, né? A Master Ball Calma aí Fica aí, galera Que eu vou ali pegar Aí, aí Aí, não tem problema Deixa eu pegar aqui, ó Deixa eu pegar aqui Ahn... Tá bom Uma Ultra Ball Sobrou uma Ultra... Uma Master Ball aqui no Ballzinho Meu Deus Que sorte É, meu filho Era a sua mesmo É Ela só esperando você, filho É o... Você tem dinheiro pra comprá-la? Tenho Eu tenho Eu tenho Meu Deus, mano O Jex é muito idiota, velho Ah, mano É o que deu mais certo comigo Eu ganhei um dinheirão aqui Caraca, mano Não, não, não Errou Errado Você ainda não ganhou do Luque, não Não, mas o Luque Eu já tô com o trato certo E já sabe que futuramente É contratual O Luque é contratual Ah, então tá, né Mas bora já começar abrindo aqui, ó Calma aí Só deixa eu Eu sempre esqueci alguma coisa Vou ficar de longe aqui, filho Eu esqueci de novo De trocar meus Pokémon lá, né De pegar aqui Só os ruimzinhos Porque, né É porque Essa equipe Rocket te roubar, meu filho Não, já era Meu Deus Galera, vocês viram Olha os Pokémons que a gente já tem aqui na nossa equipe, mano São Pokémons, tipo, muito forte mesmo, cara Tipo, muito forte mesmo, cara O Naru e o Jackson sabem o quanto eles estão fortes, né Não, galera É, sim Mano, eles são, tipo, muito fortes Mesmo Então já bora pegar aqui os Pokémonzinhos Só pra gente batalhar aqui, né Se vir algum Pokémon nível baixo Ou nível muito alto Só pra dar aquele daninho base, né Daí bora vir aqui com o Suicune Vamos, Suicune Tá bom Eu vou começar a abrir aqui, galera Calma aí Deixa eu só batalhar aqui Pode ir abrindo Ele já começou Ai, ó Um Rilabum Ah, interessante Que que é isso, mano? Que Pokémon que é esse aí, Luan? É Pokémon da nova geração, né Ah Ah Não sei É, tipo isso Ah, tá É a evolução do Do Maquinho lá Do 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 Sword and Shield, né Peguei, peguei, peguei Boa, menino É interessante Você pegou ele? Ele, porque Ele pode ser Pode ficar bom Ou só por coleção mesmo, né É Nunca se sabe, né Ó, uma primarina Ô, louco Que Pokémon Estranho é esse aqui, mano O cara é uma mistura De mosquito da dengue Com Tipo O joaninha Com barata Olha isso Que É um Pokémon muito estranho Sei lá Que que foi? Ó, um corvo Que corvo, que corvo bonito Ele vira um Corvinite Ai, um zero da hora Um zero da hora Ai Um zero da hora Um zero da hora Ah, ele virou 50, mano Será que dá pra mim Conseguir ele? Não sei, filhão Acho que dá, hein Se tu não der uma tapa Muito forte nele Acho que sim Eu quero Ele é meu Pokémon Se eu não me engano Ele é mítico ou lendário? Acho que é lendário, né Acho que é lendário Ele é um dos meus Não, acho que ele é mítico, véi Acho que ele Mano, ele é o meu favorito de elétrico Tá ligado? Tipo, de todos Ele é bem daorinha, véi O design dele é muito da hora, né Não? Cara, muito Nossa, eu vou tentar capturar ele aqui Com a Ultra Ball Mas provavelmente vai ser difícil Porque provavelmente é lendário, cara Ó, viu? Não é, não é Rapadura é doce Mas não é mole não, filho Pois é, né Pois é Cara, eu preciso capturar esse bicho Porque ele é tipo Ele vai Ele pode ser bom, cara Se eu upar ele Mas já tá no fim da série Eu já tenho a minha equipe formada Então É, vamos pra coleção, né Então, né Não vou tocar pra ser bom ele Por conta que, tipo, né Eu vim, quanto é que tá a vida dele Ah, dá pra pegar Será que se eu der um hipnose nele Ele Eu posso Ah, não Não sei, mano Eu tenho que ficar com o meu Darkrai depois Ai, eu não vou dar ataque nele, não Vou deixar assim Melhor, melhor Melhor Se não dá mesmo não Se ele vai morrer Pois é Percebe-se, hein Ai, quase que ele ficou Quase que ele ficou, Naru Quase, quase Fica, Naru Fica, Naru Ah, não Naru Naru Me dá um abraço Vem cá, vem cá, vem cá Que mané de abraço, caramba É filme, é? Não Vem cá que a gente te dá um abraço também Vou precisar de uma Vamos, vamos abraçar Sai, Eca Sai Galera Ô, Jackson Talvez eu preciso de uma Deontagenzinha Deixa eu preparar meu prédio ali Rapidão O cara tentou Tentou Até que vai conseguir, velho Eu preciso Mas o que eu quero é Eu preciso que você Compre um pack de Ultra Ball pra mim Um pack de Ultra Ball Que portemão é esse aí, Lohan? Meu metal Beleza 7.500, hein? Sim Vou anotar aqui Claro, claro, claro Que o cara tem um caderno de AJ, velho Mas Quanto é 7.500 mesmo? Quantos packs são? Não Te vira Você quer o AJ aí? É um pack só É 6.400 Não é não, homem 7.500 Não, 7.500 Seria Um pack 11 Quê? Um pack quê? Um pack 11 Pera aí Então ontem eu peguei Um pack só E paguei 7.500 Então tem mais 11 Pokébola de direito É isso mesmo? Olha Até onde eu saiba Não sei Ué É 7.500 o pack da Pokébola A gente sabe É 7.500 o pack da Pokébola Então se um pack é 6.400 Pra chegar a 7.500 É Mais 1.100 Então Meu Deus do céu Um pack 11 Mas se o Turbo Mas se o O Monteiro me cobrar Você que vai estar ferrado O AJ Depois eu vou perguntar O Monteiro Só pra tirar Essa dúvida Mano Você tem que cobrar Você que vai se ferrar 7.500 É um pack Então é um pack Por 7.500 Alguém segura Esse Zé da hora Aqui pra mim Galera Eu vou lá Não Eu tô dizendo Um pack 11 De dinheiro Gente Vocês são burros Segura esse Pokémon Pra mim Alguém Enfrenta ele aí Só pra pegar Meu Pokémon Deixa eu pegar ele na mão Aqui Deixa eu pegar ele na mão Aqui Ah não tem como pegar ele na mão Não Não tem como pegar ele na mão Né Batalha com ele Fica segurando aí Tancando É assim ó É assim ó Que se faz Você fica parado É não ataca Nenhum Ah entendi Aí na hora Que ele vem pra cá É só dar o run E pra atacar O viminar Deixa eu pegar O bichinho Deixa eu pegar Aqui o bichinho Aqui ó Meu Dark Cry Deixa eu só Cuidar Vocês fica aí Galera Vocês fica aí Hein Eu tô aqui Tô em batalha Com o Zé da hora Beleza Beleza Vou pegar ele aí Só deixa eu chegar Tô chegando Tô chegando Cheguei Vem Vem Aí Peraí Eu não consegui escapar Peraí Agora consegui Vai Vai Tá me devendo 7500 Tranquilo Tranquilo E mais o que ele te cobrou O que ele pegou na live Na sua mão Jackson Já paguei Ó Menino paga em dia Mas é claro Se eu não pagar ele me cobra mais Tá pagando a J Em dia Se eu não pagar ele me cobra mais Daru Como eu não pagaria esse bicho É um ponto É um ponto É um ponto Acho que eu já posso usar Hipnose nele Galera Ah Tu pegou daqui Darkrai 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 É difícil Ai, Naru Darkrai Vou fazer um negócio aí Que eu ia ajeitar também Um negócio Da minha thumb Que deu feio Galera Não tá pegando Meu hipnose Aí Matou? Matou? Na próxima Eu vou jogar Masterball O Luan Ele tá no trabalho Mano Meu Pugano Pegou O Darkrai Mano Ah não Na moral Tadinho Do Luan Sai daqui Nossa Eu já ia jogar O A Pokébola No Kyureu Mano Viu galera Eu acho que Sem querer Provavelmente Eu vou matar ele Sem querer Mano Sério Luan Se controla Mano Ah tá Esse ataque não dá tanto dano não Glória Sorte à tua Tá bom Batizão Que eu quero fazer a fusão Né Naru He he Tá bom Agora eu não ataco mais Sorte que Eu peguei coisa com a Jota Daí agora Eu tenho bastante Pokébola É Eu não vou tacar uma cebola nesse bicho não Porque cara Ele não vale tanto a pena Eu já tenho um do Jackson Tá ligado É Que é empréstimo 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 Tá na espera É empréstimo de Pokémon também Sim Ah mano Eu não vou dar hipnose nesse bicho não Vai que ele morre Na verdade Bora testar a sorte né Cara É melhor você não fazer Morreu Eu falei pra não fazer isso Mas eu nem queria ele tanto não Fica de boa Fica de boa Ah mas eu queria Era só você ter me dado então É Ah o próximo lendário que aparecer Eu vou tacar outra Master Ball Ó o Inteleon Próximo o que? Próximo lendário Que Pokémon é esse mano Inteleon Olha isso Eu usei ele Mano tem muito Pokémon aqui Que que é isso Né? A gente vai ter que começar a matar aqui hein É Já vou matar um aqui já Ai não tá nascendo Pokémon lendário Galera Ferrou Ó um Dartrix Ó um Dartrix O qual? Dartrix Ah Eu tinha um desse na minha antiga série de Pokémon É eu gostava dele Eu gostava Ele era um Pokémon legal Ah é Não ficou na Pokéball de primeira Toma Ah o Necrozma Esse sim Opa Veio spawnado aí foi? Uhum Eu vou querer Pode pegar Já tem Necrozma também Sai daqui Eu vou tacar Master Ball nesse bicho galera Taca aí Tu não falou que ia tacar Master Ball no próximo que aparecesse? É no próximo lendário Eu ia mesmo Taquei Ele tacou mesmo Meu Deus Tudo isso pra fazer a geotagem de Pokémon mano Ó um Victim Mano O cara tá com o Necrozma Que isso Ah é só pra geotar com alguém né Vai que o Luke é a geota comigo Que eu sei que ele tá bem forte Quanto tu vai cobrar né Quanto tu vai cobrar nesse Pokémon mano Ah 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 Mano 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 Ah A risada dele me dá um medo assim sabe Quando você está disposto a pagar Eu não tô disposto a pagar nada filho Não tenho dinheiro Ah Então Eu sei quem tem dinheiro Olha Opa E aqui tem Mas tu vai me agir ao Taff Então fora Ô Jackson Me ajuda a matar os bichos aqui Hum Por quanto Como assim mano É pra limpar aqui Eu sei Só tô te dizendo Eu vou deixar ele guardadinho aqui Na minha bagzinha Quase eu preciso dele, eu pego Vou pegar aqui, ó Vou pegar meus pokémon principais Do meu time, né Aqui, ó, bonitão Só tem brabo aqui no meu time, galera Eu falo mesmo Vocês estão ferrados na minha mão, galera Peguei um tal de um Luke Egg Galera, vocês estão ferrados na minha mão Só pra falar Tem medo Caramba, mano Não deu pra pegar tanto pokémon Eu vou tentar capturar uns ali, né Vamos tentar, olha esse Blaziken, vale a pena Vem aqui Blaziken? Blaziken, isso aí Blaziken o quê? Blaziken Vem, Blaziken Vem, Blaziken Vem, Fique Fique, 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 fique Ah, pra tudo É pra ficar Caramba Nossa O cara tem uma hora que Ele é bem Ele bate também, mano Peguei o bichão Peguei o Blaziken Quem tá bom Tem mais algum aqui Que quer ser capturado pelo luzinho Mano, ele pergunta se o pokémon Quer ser capturado, né É? Você quer trabalhar para a linha de bicho? Você quer ser escravo? É tipo isso Tu quer ser escravizado? Quer participar de uma linha de bicho? Caramba Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas galera Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nenhum dos próximos vídeos aqui Que os vídeos estão mais legais Dessa série aqui Que vocês gostam bastante Mas cara É isso Falou E eu fui Tchau Tchau